Eita prioula e e o o o eu esqueci tudo o que eu ia falar diretamente do minecraft hoje galera continuar na sua aventura aqui no tech e olha que fundo bonito que ficou isso aqui que tem um bug que faz isso aqui olha só me tudo a coisa demora é o que que eu ia falar a cara já vem com a minha força feia eu te deixei caminhar aí não sei se fosse a merda no meu nariz então eu tô estragou tudo galera vamos ver o deixar a par do que que eu andei aprontando aqui galera então beleza vamos começar pela a nossa parte da agricultura que eu fiquei meio agriculteiro e eu devo fazer uma coisa fez aqui um negocinho para criar nossos bichos aqui por enquanto só tem galinha que era o jogo que eu tinha que ataque que os ovos os ovos que eu toquei aqui nasceu os pintorinhos os pintorinhos e também tem aqui pra porco certo por porco porco cala a boca pintorinho e aqui pra vaca e ele tem nosso portal e depois que entrar ali eu vou tirar essa parte do portal e eu acho que vou criar ovelhas aqui é também colocar as plaquinhas aqui na árvore de baixo pintorinho com a boca tá enfim eu coloquei papai beleza a aqui fiz nossa horta de de trigo de trigo aqui batata tudo que eu peguei da vila lá que a gente passou cenoura e aqui não tem nada por enquanto eu não sei que eu vou plantar melancia melhor coisa aqui e a cana galera que talvez seja útil uma coisa nessa parte é só isso que eu fiz aqui eu fiz lá consegui ajeitar galera precisava da muito meio daquele putz eu não tenho coisa para dar o zoom aqui que era o cabo de vidro galera que eu precisava eu acho que precisava funcionou agora que eu fiz isso e eu coloquei um lugar bem alto também não sei se faz sentido mas eu coloquei talvez faça por perder para pegar vento gastei alguns cabins que é caro tem colocar diamante deixa eu mostrar pra vocês é isso aqui galera olha olha que roubo enfim eu tive que gastar um pouquinho mais enfim gastei coloquei ele tá bonita beleza daí eu ajeitei aqui no mfe coloquei mais um solar pênals eu tenho uma escada aqui ainda deixa eu subir lá para mostrar para vocês coloquei um solar pênals aqui também tá ficando de noite eu ia me arrasar mais que se dane um solar pênals e tá dando bastante energia galera tá dando bastante energia tá bom aqui tá nossa query que eu já passei para outro aqui porque já terminou andei dando uma decidir não tem bicho aqui cara mas eu acho que não me nem vindo vai ter andei dando uma decidinha galera aqui não vai dar certo dando uma decidinha e tinha os benélios bom embaixo e eu peguei ainda tem algumas coisas mas tinha lá uns diamantes alguma coisinha importante peguei aqui é que eu não tô trabalhando porque provavelmente não tem carvão é mas depois eu coloco tem que colocar carvão aqui e eu coloquei o mesmo esquema da água galera pra porque eu disse se eu acho que deve pegar o psídeo eu não sei aí foi no psídeo tem uma coisa mostrar tá tudo aqui instalação tal com medo que tá nascendo bicho eu peço tá claro ele tá claro mas tem um bicho que insistir não gosta nasce no claro e dá merda da merda dó ele tá lá não deixa ela fugir lá em cima de a gente vai fazer os valores que obrigada a entender nada pelo frente nada agora aqui no momento e eu puxei uma salinha cara competir essa salinha né cheio das frescuras vamos mostrar a salinha porque até que aquilo é barril isso aqui vai colocar até os itens aqui dentro colocar no strength é mais íntimos eu posso colocar inteiro é isso a devolve aqui devolve viu coloca lá fica lá e é mas a parte decorativo coloquei isso aqui né galera aqui galera vamos mostrar o que tem aqui dentro tá eu trouxe o negócio de livro pra cá trouxe isso aqui que eu não sei porque serve tem muita coisa pensar coloquei isso aqui que é uma table que eu também não sei porque serve tem que saber tem que aprender fazer o que que eu coloquei ai ai travança 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 coloquei aqui o negócio que era passei pra eu poder jogar as coisas fora e eu não sei como funciona deve ter algum jeito e eu aprendo aqui galera toda energia tá de noite hoje encheu o que beleza eu acho que vai ser necessário por isso que a gente vai fazer agora aqui coloquei o quadro bonito aqui tem nosso amigo para dar um tipo acordo agora me estressado depois de serviço que agora tudo em duas para me estressada vou dar uma porrada nele porrada serve só para dar porrada só para isso galera para tirar colocando se quiser mas só serve para dar porrada é bom estresse o quadro de caveira que foi difícil de achar eu acho de caveira aqui galera salinha do nosso portal para o canal e você viu se grego fala muito inglês ah tá isso aí a sala que suas pedra bonitinho que difícil até que é chato fazer e tá tá tudo mais só isso o que que eu quero dar uma olhada quer que eu não olhei como que que ela andou pegando antes de fechar o caneco ela pegou dois diamantes não tem diamante aqui mas tem carvão tem carvão caraminha tem carvão e mais quatro diamante tá bom essa coisa é muito boa velho não quer falar nada tá faltando uma coisa aqui e cadê meu fornalha e eita verão é cadê meu fornalha aconteceu eu saí daqui tava fornalha aqui e sumiu a fornalha meu Deus do céu tem que fazer outro tá galera o que que eu quero fazer antes eu quero entrar aqui que que eu tenho aqui para mim a galera fiz um compressor para que serve não sei acho que vai servir alguma coisa na hora eu aprendo a que que eu fiz aqui a galera eu fiz a power armor é isso eu acho que é isso é que isso aqui que não é difícil fazer que é com cobre né vou mostrar esse negócio tá acho que vai precisar de energia não sei temos a parte aqui bonito velho isso aqui eu acho que é isso que energia temos mais as calças a casa que o cachorro é que eu sou robocop velho e as botela e bota bonito tem alguma coisa que eu fiz não o que que tem aqui eu guardei pedra aqui porque eu não sei tá vou tentar colocar aqui para ver gente de energia né o periante eu quero vestir para ver como que eu fico não e tira essa armadura aqui e aí olha velho eu falei que apareceu robocop nossa vida deixa eu chutar um efec só para eu ver que bonitinho e olha olha e tá vida que medo tá louco isso aqui é louco tá vou colocar aqui para descarrega aí aí eu me cuspi falando que deve que não me vem aqui nojo tá aqui precisa também então beleza vamos colocar aqui vai demorar muito oi em o shift oi a vou ter que estar lá módulo aqui também a rapaz é fecha eu estava morto vou deixar guardado algum lugar vou deixar você aonde a deixa aqui mesmo aí tem que tirar o resto o resto perito eu vou ter que colocar uma coisa que é isso muito serviço pois a gente mexe nisso aqui eu vou colocar nas coletinhas de ouro guardar esse aqui não sei que eu guardar não guardar esse aqui vamos colocar isso aqui por quê que a gente vai fazer galera a gente vai e para os infernos nós exato eu vou o que que eu preciso de mais comida esses frangos aqui mesmo eu tinha deixado comigo no meu futebol deixa eu comer na fornalha e sumiu o que é muita meu dedo do céu que que está acontecendo aqui jesus sumiu o meu fornalho tá eu vou com os três frangos já tá bom aqui que eu preciso eu não fiz o isqueiro de frente e preciso de um ferro agora acho que assim assim não sim não sim sim beleza vamos acender nosso acende ele fosse ligar como que fala que quando vai funcionar o portão não sei olha e tava com esse negócio na mão não tô com alguma coisa eu vou comer porque eu não sei como tá inferno galera mas é galera a gente vai para o inferno agora vamos para o inferno com colete só mas vamos bora 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 o tototas gormitar e os gormitar agora até a esperada beleza galera chegamos no inferno já tem umas coisas que eu tô vendo aqui que eu não sei que é cara no chão lá guest tem um guest também eu acho que a primeira vez que eu venho aqui no próprio nether no canal eu acho apesar de ter já vindo mas no canal acho que eu vim nunca que doido galera tô vendo os negócios aqui no chão cara tem um guest aqui muito em cima velho baixar esse volume que para mim tá muito alto a beleza cara deixa eu marcar o portal que eu tenho aqui que dá uma vasculhada eu me vou perder certeza que colocar aqui e por tal vermelho é também né de ver você sentir mais não é para colocar vermelho mesmo beleza tá aqui por tá vou aproveitar e vou aqui ó olha tô querendo mais lava aqui tô com medo cara eu vi que isso aqui galera what what o barulho nether tinha acho que os minérios daqui deve ser menos mesmo de lá o ato aqui tá caindo aqui aqui ó pra onde que vai essa lava o cara tá com vindo lava lá da tanto quinto ó 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 você viu isso eu sou o zumbi ping mas não te bati eu não te bati o e o e o e o e eu nem mexer com ninguém só explodir a coisa era tua zumbi ping foi mal é não sabia que isso era teu não pode de novo experimentar não vai ter bloco nenhum né o senhor muito nervoso porque o senhor quer me bater é porque essa raiva de mim e desculpa não sabia que era do senhor isso aí eu não vou bater esse bloco azul de novo não tenho medo agora tá eu não tenho nada nenhum cara tem nem as gols toni que eu que você vai fazer tem que ir para outro lado mesmo e eu não quero bater nem porque já tá bravo comigo você não tem feito nada só bateu o senhor que é isso velho todo mundo que me bater aqui você não eu não mexi com ninguém para poder um download daqui de Deus é deve ser com ele o caraca velho que tá acontecendo o senhor tá bravo comigo também e eles ali tão os caras da zona azul que a bater e-mail é porque eu bati no bagulho deles lá estão bravo comigo ó e os caras são louco velho e se vê se eu tô na paz aqui os caras que eu bater me ela pula aqui mesmo alt isso aqui com medo bater em bloco dos outros agora opa opa cadê o guest eu não quero você não é para perdi cadê aqui eu só vou bater aqui eu quero só curiosidade senhor eu bati desculpa era do senhor não posso pegar aí eu eu não consigo aí que que é esse iron é galera é os minérios só que não não era do senhor a desculpa a desculpa 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 tô fac o cheiro eu não posso pegar minério de ninguém aqui é isso é é essa a lei do nether o caramba velho que 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 é culpa sua você tem uns amigos só porque eu fico batendo em você você fica falando lá para o zumbi peguei lá é banheira desconta em mim você vai apanhar mais por causa disso agora o idiota como que eu vou para o nether agora que todo mundo quer me matar inferno deixa eu pegar um pouco disso aqui mas o que é velho não 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 vai entra 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 a porta você veio comigo a ótima guarda minha casa eu tenho um bicho que está fazendo a minha casa se pode explicar isso não 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 volta não vai morrer vai morrer seu filho do mar se vê se vê você vai ficar em baixo que não vai não se você é louco se são tudo doido cara você tem tem ciúme dos blocos não sabe dividir né tô aqui no inferno é não sabe não foram boas pessoas né nem pedaço de blocos né não fazem nada com essa porcaria eu que tenho utilidade você não deixa usar simplesmente é isso tá eu tô aqui pertinho eu tô aqui perto mas eu acho que eu fiz uma cobertura aqui sempre com shift que eu cair lá ele vai querer arrancar meu pescoço que eu desconfio que já tá me seguindo fazer uma base aqui para eu não perder muitas coisas e eu não sei mais o que que fala para reclamar acabou meus blocos de terra e dessas porcaria o cantinho para pegar lá nesse lugar que todo mundo que é morte da gente porque é porque eu tô aqui tá no inferno porque são ruim só por isso eu não quero que são ruim se fosse bom e não tá no inferno eu vou com a espada na mão pula na garganta de um já oiá e só daqui seus demônio e eu vou voltar pra cá eu vou voltar bem equipados vão ver eu vou matar você as suas tias seus primos vai todo todo mundo todo mundo que escutei um ensino e aqui embaixo eu acho em cima sei lá né não dá pra saber de nada o senhor quer matar também e não né então posso passar por aqui brigada onde está você demônio eu não quero saber de guests aqui tá tudo com o lugar que eu vou tem lava o senhor para me indicar o caminho seguro lá para cima obrigado muito obrigado senhor e se tem ciúmes aqui e tem o senhor tem ciúmes aqui eu posso quebrar tem problema na vila na vila das dúvidas né filho eu vou subir aqui onde ninguém pode pegar eu acho que isso não tem ciúmes aqui não gosta o senhor tem ciúmes aqui só que me matar por isso Hey! What! Não né? Ai eu vou cair! Ai eu vou cair! Eu vou caí mas depois que eu pegar tudo isso aqui Eu acho que eles não tem ciúmes disso aqui não acho que está de boa dá para descer tranquilo né isso aqui não tem problema né aqui não tem problema né eu posso pegar a vontade se fica assim ó eu não quero bater no senhor, o senhor dá licença, por favor, pode ir, não, pode ir, não precisa ficar pulando na frente, não tem problema, isso aqui tem bastante, só o senhor dá a volta, o senhor acha bastante, isso aqui não tem problema, viu, eu só quero um pouquinho, tipo, o que eu preciso, eu acho, que eu também quero fazer alguns postes lá na minha indústria, sabe, o senhor se conhece as indústrias, o que, o senhor morreu na fornalha, aí, ah, então o senhor conhece, o senhor era operário, ah, tá, ah, eu sei como é que é, caiu assim, pulou e tentou pular e não deu, daí, tipo, como é que aconteceu, ah, o senhor caiu assim, tentou, é trágico isso, trágico isso, mas por que o senhor foi pro inferno, o senhor é trabalhador, ah, xingou o chefe, é, isso aí é um problema, cara, chefe aí, eu sei como é que é esse negócio, ninguém gosta de chefe, né, cara, o problema é que a gente xinga a mãe, a mãe não tem nada a ver, daí é que a gente vai pro inferno, fazer o que, né, filho, é, o que, eu acho que eu achei um amigo do senhorzinho, vem, 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 au, socorro, senhor, acho que era o senhor, a sua mãe, que tava me atirando aqui, a senhora é a sua mãe que tava me atirando aqui, posso pegar o bloco? Eu peguei o bloco, mas ela que atirou, então a culpa nem é minha, olha, pegando fogo, ah, ah, eu não consegui rebater, ai, eu não consegui rebater, ai, au, eu não consegui rebater, eu vou rebater, eu vou rebater, ah, não consegui, eu vou morrer, ai, Jesus, ah, rebatei, socorro, 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 o senhor pega fogo, toma um pouco de fogo aí, ah, Cadê? Que agora a parada ficou séria, da onde? What? eu morri pode parar eu acho que eu sei que esse lugar chama inferno nem tá chovendo aqui na hora culpa sua se preocupa sua se preocupa sua se preocupa eu só queria mostrar pra você isso aqui eu quero já meio que pedir desculpa pelo vídeo passado que não foi lá aquelas grandes coisas vou ter que admitir que foi ruim sim mas era só mesmo pra mostrar pra vocês que andava fazendo para poder dar os passos pra frente e continuar tem neve que bonito e para mesmo continuar com a construção aqui que eu precisava mostrar pra você que tá fazendo que era importante que bonita tem que escada aqui também né que nem burro das ideias se faz negócio nas coxas nas coxas então tá galera de show é isso aí cara esse colete de olho acho que tá caindo quando tanto tá bolado que eu tomei o opa e fala bola que eu tomei na cara não não vou falar isso é né é isso aí galera porque eu não sabia o que falar agora e se você curtiu esse vídeo dá um like se você curtiu mais ainda favorece compartilha e ajuda mesmo a divulgação do canal o canal do magnata vai tá aí como sempre espero que ele possa voltar a gravar com a gente e a gente continuar nossa indústria e eu vou fazer alguma coisa mas não pensa que eu quero pegar entendeu as coisas em off e eu mostro pra vocês é isso que funciona é isso aí galera câmbio de lego mais sempre o arquivo do game no facebook e no twitter inscreva-se no canal e entre para o mundo gw e aí